Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, sempre aqui, né, trazendo pra você aqueles temas bacaninhas que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Uma alegria poder estar com você, entrar aí na sua casa e abençoar a sua vida. Gostoso isso. Você tem dito pra gente que a Boas Novas abençoa você e isso pra gente é uma alegria, é uma honra, porque isso nos dá certeza de estarmos cumprindo com a nossa missão. Obrigada pela sua companhia e não esquece, se você quiser ver qualquer tema sendo debatido aqui no nosso programa, é só mandar aí pra gente a sua informação, a sua sugestão e a nossa produção vai buscar especialistas pra que possamos conversar sobre esse tema. Nesse início de programa, vocês já me conhecem, sabem que eu gosto de honrar pessoas que fazem diferença especial no nosso dia a dia, porque elas oram pela Boas Novas, elas contribuem financeiramente pra que nós possamos estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana e elas fazem isso, porque elas já entenderam que a Boas Novas tá aqui não apenas por uma questão de entretenimento, mas a gente tá pra cumprir a missão de ir por todo mundo e levar o amor de Jesus a todas as pessoas, elas nos ajudam a levar as Boas Novas de Cristo. Por isso, querido Semeador, muitíssimo obrigada pela sua visão de semear no reino de Deus, que ele mesmo, que é o único que pode fazer isso, te abençoe, te guarde e te retribua de forma abundante todos os dias da tua vida. Cabeça pra Cima de hoje vai falar com você sobre um tema assim muito especial. Todos os anos, no mês de outubro, nós fazemos questão de voltar aqui e falar sobre o mesmo tema, o câncer de mama, o mais comum entre todas as mulheres, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E o câncer de mama também é o responsável por 25% dos novos casos de câncer a cada ano. Importante, né? É uma situação que precisa de atenção. Tanta atenção que o mês de outubro, ele até assumiu o cor, ele se tornou rosa pra chamar a sua atenção e falar sobre a importância do câncer de mama. É o que a gente vai fazer no Cabeça pra Cima de hoje, falando sobre o outubro rosa. Começamos com o nosso informativo. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo. Responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Para estimular a detecção precoce da doença e conscientizar a população, começa neste mês a campanha Outubro Rosa. Este ano, a ação terá como tema câncer de mama. Vamos falar sobre isso. A mensagem reforça o debate e enfatiza a importância da mulher ficar atenta às alterações suspeitas. As ações de conscientização visam disseminar o maior volume possível de informações, contribuindo para a redução da mortalidade. De acordo com o Inca, são esperados 57.960 casos novos de câncer de mama este ano no Brasil. A idade é um dos mais importantes fatores de risco para a doença. Cerca de quatro em cada cinco casos ocorrem após os 50 anos. Outros fatores que aumentam o risco da doença são fatores ambientais e comportamentais, fatores da história reprodutiva e hormonal e fatores genéticos e hereditários. É isso aí, né, gente? Outubro Rosa. A gente não podia ficar de fora dessa e hoje a gente quer falar, sim, sobre esse tema, tomando aí, né, fazendo parte dessa campanha, mais uma vez chamando a atenção para a importância da prevenção. Tudo isso com o objetivo de diminuir a mortalidade, porque ainda tantas mulheres morrem a cada ano por conta do câncer de mama. Por que isso acontece? Vamos entender melhor todo esse quadro, para falar sobre o tema e nos ajudar a entender todo esse quadro. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Bruna Salvareza, ela que é cirurgiã plástica e também faz reconstrução de mama. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Celeste, pelo convite. É um prazer estar falando de um tema tão importante para nós mulheres em geral, né? Obrigada. E eu quero conversar muito sobre essa questão, né, especialmente da reconstrução de mama. Porque a mama, ela tem uma simbologia especial para a mulher, né? Sim. Toda, absolutamente toda especial. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e entender a tua percepção também sobre essa questão. Tá. Também conosco, a Joyce Gil. A Joyce, ela teve câncer de mama e está em tratamento. estar aqui com a gente hoje para falar um pouquinho também sobre o seu caso específico. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Celeste. Um prazer estar aqui novamente. Isso aí. Super importante, sabe, Joyce? A gente fica especialmente agradecido. A presença de especialistas, ela é importante, mas a presença de alguém que passa por essa situação e vem aqui colocar o seu depoimento é muito, muito, muito especial. Por isso que Deus te abençoe. Cada dia a mais. E muitíssimo obrigada mais uma vez por estar aqui. Tá bom? E completa o nosso time de hoje, Ana Carolina Nobre de Melo. Ana Carolina, ela é oncologista clínica na Oncologia DOR e também no Hospital Federal da Lagoa, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Celeste. Eu agradeço estar aqui novamente no programa. Eu acho que o câncer de mama, como ele falou, o índice de novos casos serão 57 mil casos por ano. Então, é uma doença que a gente tem que realmente informar as pessoas sobre o diagnóstico, o tratamento e que é uma doença que é curável se diagnosticar da precoce. Então, por isso, eu acho que é importante da gente bater esse papo com esse tema. Verdade, verdade. Gente, é isso, 57 mil, para ser mais preciso, eu anotei esse número, 57.960 novos casos previstos para o ano de 2016. É muita coisa, né? É muita coisa. O que faz isso acontecer? Por que tantos novos casos? Porque fala-se tanto sobre o câncer de mama, tantas campanhas. Outubro rosa é o mais antigo, né? Dos meses coloridos. Então, mas ainda assim, a gente vê que o quadro do câncer de mama, ele continua ganhando importância, crescendo. Eu acho que assim, na verdade, a gente tem feito muito mais diagnóstico também, né? Eu acho que a campanha, de alguma maneira, tem surtido efeito. As mulheres têm conseguido detectar cada vez mais precoce. Cada vez as cirurgias são menores, menos mutiladoras, a gente consegue reconstruir melhor a mulher. Então, eu acho que o aumento do número de casos, de fato, mostra que a campanha está surtindo efeito, que as mulheres estão conseguindo fazer diagnóstico. Eu acho que reflete, de alguma maneira, o sucesso da campanha. A gente consegue, hoje em dia, fazer muito mais diagnóstico do que a gente fazia antigamente. Bacana, bacana. Você também percebe isso? Percebo isso também. Antigamente, a gente via muitos tumores mais agressivos, uma doença mais volumosa da mama, muito por medo das pacientes procurarem um médico, enfim. Eu acho que a conscientização ajudou muito as pessoas, além de terem um acompanhamento bem precoce e descobrir uma doença ainda não palpável, conscientizou também as pessoas mais velhas que tinham uma dificuldade em procurar o médico para ter realmente o diagnóstico. O diagnóstico precoce, eu acho que é o mais importante para a cura da paciente, o principal fator, né? Apesar de não ser a diretriz da OMS, o autoexame, né? Hoje em dia, uma mulher que ela criou o hábito de se apalpar e se ela vê qualquer coisa diferente, ela vai muito mais rápido procurar ajuda, né? Isso acabou sendo, a gente conseguiu conscientizar a população e quando, às vezes, a mulher não vai, o parceiro cobra, né? Foi o caso da Joyce, foi exatamente assim. Ela se apalpou, percebeu algo diferente e ela ficou com medo e aí o parceiro, não, vai, vai procurar. Então, a campanha está conseguindo atingir o objetivo dela. O que você acha, Joyce? Eu acho que está atingindo muita gente, sim, mas eu acho que ainda existe muito medo. Na experiência que eu tive de conviver com as outras pacientes e os meus próprios medos, o que eu pude perceber muito, Celeste, a gente não quer encarar. Quando a gente encontra um nódulozinho, um carocinho na mama, e foi o que aconteceu comigo, a primeira coisa que eu tive vontade era fingir que ele não estava ali, tipo, ah, vou fingir que isso não está acontecendo e vai sumir, não vai ser nada, porque é muito assustador. Verdade, eu acho que isso é um fato, né? Quando a gente fala câncer, todo mundo, uau, primeira coisa, se você fala, está com câncer, parece que o mundo vem abaixo, né? É logo como se fosse uma sentença de morte. E eu entendo que um dos principais motivos, espírito dessa campanha, é a gente poder dizer, olha, não é uma sentença de morte. Mas se você cuidar, se você estiver atento, se desde o início, se você começar a cuidar para que isso não progrida, o sucesso está na detecção precoce, né? E isso aí a gente precisa falar muito. O meu sentimento é que nem o de vocês. Eu acho que o fato, e a gente tem aprendido muito aqui no Cabeça, essa questão, né? Ah, os números estão aumentando disso, daquilo. Então, mas na verdade também estão aumentando, porque agora a gente tem mais informação. Porque a gente fala mais, as pessoas chegam, a gente pode identificar e aí ter um processo de tratamento. Sempre que a gente, é verdade, todo ano a gente fala aqui sobre o câncer de mama, é outubro, é sagrado para a gente entrar aí no contexto do outubro rosa, mas sempre as pesquisas que eu recebo sobre esse material, elas começavam assim, tantas mortes responsáveis por não sei quanto por cento das mortes de mulheres, essa pesquisa não veio assim dessa vez. Ela veio falando, né? Vários outros aspectos, falando também no índice de morte, mas já falando em outros aspectos, em aspectos de cura. Isso é muito bom. Por isso, eu estou aqui de rosa, você está aí de rosa para a gente falar de outubro rosa, porque a gente precisa realmente ter a máxima atenção para essa questão, né? Para essa questão. A gente já sabe dizer o que que provoca o câncer, porque isso é uma grande incógnita, né? O que que causa o câncer? Na verdade, o primeiro de tudo, o câncer não é uma doença só, são mais de 100 tipos de doença. Um câncer de mama não tem um tipo só, tem vários tipos de câncer de mama. A princípio, o câncer é quando uma célula adquire diversas mutações que conferem a ela a maneira de se proliferar, independente dos sinais das células em volta, e ela começa a multiplicar de forma desordenada. Então, a gente pode desenvolver câncer em qualquer parte do tecido do corpo. O câncer de mama, ele é comum na mulher, mas assim, os fatores de risco, a gente sabe alguns fatores de risco que podem aumentar, o principal é ser mulher, né? Depois de idade, enfim, tabagismo. Mas assim, existem pacientes que não têm esses fatores de risco e têm câncer de mama. Então, assim, são vários fatores que influem, né? Então, por isso que não tem um motivo, ah, teve câncer de mama porque fez isso. Não, então, por isso que é importante realmente o acompanhamento, enfim. Tem outra questão que tem as mutações genéticas, né? Apesar de elas não serem a maior causa. Só 5%. Na verdade, são só 5%. A grande maioria dos cânceres de mama não estão relacionados a questões familiares, que eu acho que isso também é uma coisa importante, porque, de repente, a mulher acha que é assim, ah, porque a minha mãe não tem história na família, então eu não preciso me preocupar. Isso não é assim, é o contrário. Só 5% dos casos têm história familiar. E, na verdade, tem outras coisas que são hábitos alimentares, de exercício físico, consumo de bebida alcoólica. Existem estudos já relacionando a obesidade, ao consumo de bebida alcoólica, ao hábito de exercício físico, à incidência maior de câncer. Então, acho que é importante a gente ter uma vida saudável. De maneira geral, isso de fato diminui a incidência de câncer de mama. Tanto câncer de mama quanto cânceres, exatamente. Alguns estudos mostram que, assim, alguns fatores, como assim, a obesidade, o tecido adiposo, ele produz hormônio estrogênico, hormônio feminino. Então, isso pode aumentar o risco de câncer. Outra coisa é a menina que tem uma menstruação muito precoce, que é uma menarca precoce, ou uma menopausa muito tardia, ou engravidar mais tardiamente, também pode aumentar o risco. Sugere os estudos que podem aumentar. Já a amamentação já é protetora, diminui o risco do câncer de mama. Então, existem vários fatores juntos. Eu acho que foi o que ela falou, ter uma vida saudável. Áfricas de vida saudáveis. Então, importante antes e depois também do diagnóstico. E as exceções, né? Então, eu estava... Você começou a falar e... Aqui, né, nas informações que eu recebi, um tipo didático de apresentar a questão, é falando de causas modificáveis e causas, como eles chamaram aqui, não modificáveis, né? São coisas que vêm dessa questão da genética, questões familiares, traços familiares, e as outras que são um estilo de vida, que a gente vai tendo e adquirindo. Então, são coisas bem distintas. E quando as duas se juntam, aí o risco vai lá em cima, não é? Aumenta, aumenta, não é? Mas acho que é importante saber isso. Assim, 95% dos casos não estão relacionados a questões familiares, e sim a outros fatores externos. Então, os nossos hábitos de vida têm grande potencial de nos proteger ou não, né? Do câncer de mama e qualquer outro câncer. Isso é importante frisar. Ah, perfeito. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha, e vou voltar ainda falando de causas, por uma questão que é muito comum das pessoas falarem, eu queria ouvir de vocês, antes de provocar um pouco mais aqui a minha amiga Joyce, né? Que é a questão de fatores emocionais, a tristeza, a depressão, são fatores que realmente propiciam o surgimento de um câncer? Queria ouvir de vocês, profissionais, mas logo depois do intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí, queridos. Hoje a gente está aqui falando, né, o nosso tema Outubro Rosa, pra aí nos aliarmos a essa campanha sobre o câncer de mama, no sentido de redução da mortalidade, a campanha do câncer de mama, ela tem o grande objetivo de disseminar informações, disseminar e informar sobre locais de acesso pra tratamento, pra diagnóstico, pra que a gente possa se cuidar e poder ficar bem, né? Mesmo quando a gente recebe esse diagnóstico que assusta todo mundo, né? Câncer. É um diagnóstico que ainda assusta muito. Vocês já falaram sobre isso. Mas esse negócio aí, a depressão, a tristeza, ela é um dos fatores comprovadamente causadores do câncer? Não, não tem nada, nenhum estudo que comprove que a pessoa ser deprimida ou que dizem que guarda um corpo ordenado, essas histórias têm comprovadamente relação com câncer. Assim, o que eu vejo no dia a dia, assim, a pessoa que é mais positiva, ela enfrenta melhor o tratamento, ela tolera melhor o tratamento, você vê que tem menos efeito colateral à quimioterapia, enfim, você vê que tolera muito melhor o tratamento do que uma pessoa um pouco mais pessimista. Mas, assim, em tese, não existe nenhum estudo realmente que comprove que depressão, enfim, pode aumentar o risco de câncer. não tem nada, nada que comprova. Talvez a pessoa mais positiva procure mais rápido o médico, algo nesse sentido, talvez faça um diagnóstico um pouco mais precoce, né? Uma pessoa que tem um apoio familiar ou que tem uma estrutura melhor, mais bem montada, consiga ter um acesso mais rápido e tenha mais força de encarar isso tudo de maneira melhor. Mas, efetivamente, relacionar ao surgimento da doença a um estado psicológico, a gente não tem nenhum estudo que comprove essa relação. E eu concordo com vocês, mais uma vez, de entender que uma pessoa, que ela olha a vida de uma forma positiva, né? Que ela toma a vida, né? Toma as rédeas das decisões, de fazer acontecer. Que ela é proativa no sentido daquilo que, né? Da tomada de decisão em relação à sua vida, com certeza, ela vai ter mais sucesso, vai ter mais saúde, vai conseguir tocar as coisas com melhores resultados. Né, Joyce? Com certeza. Eu, quando eu estava tentando trabalhar na minha cabeça como isso iria acontecer, eu pensava muito nisso, que eu não tinha escolha quanto a ter o câncer. eu tive e eu teria que encarar. Mas estava nas minhas mãos como eu passaria por isso. Show. Eu lembro que um dos médicos uma vez falou pra mim, olha, você vai passar um ano da sua vida voltado pra isso. E eu defini na minha mente que esse um ano não ia ser um ano perdido. Não podia ser um ano perdido por um câncer. Não, eu era superativa antes, fazia atividade física. Então, eu tentei fazer desse um ano com as limitações que eu tive por conta do tratamento ser o melhor possível. Eu recebi muita visita em casa, foram muitos cafés com as amigas, muito bolinho. E, já que eu estava com mais tempo disponível, era aproveitar melhor. Aproveitar melhor. hoje eu sempre digo que eu não perco nunca a oportunidade de um cafezinho com uma amiga. Está saindo do trabalho, vamos conversar, vamos embora. Aquela vida corrida de antes, de que tem que cuidar da casa, que tem que trabalhar, tudo pode esperar. Tudo tem, né? Só que a gente tem que viver também. A gente precisa viver. aproveitar a vida e viver com qualidade. A gente não pode ficar querendo trabalhar, 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 ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, fazer tudo para um dia quando eu tiver velhinha. Isso. O que é isso? A vida é aqui agora. A gente espera muito para viver, a gente não pode. É verdade. E o momento presente é o que está aqui, é o que a gente precisa viver. É o que a gente precisa se cuidar também. A gente precisa se amar, se cuidar. e esse cuidado e esse amor passa pelo cuidado com a mama. Por quê? Porque é uma vulnerabilidade, né? A gente está vendo aí que é uma vulnerabilidade e que, na verdade, é fácil, relativamente fácil da gente tratar. Como é que você, a Bruna aqui já deu uma palhinha para a gente, mas como é que você descobriu a questão do câncer? Na verdade, em meu marido, nós encontramos um carocinho. a princípio, eu pensei que quando o ciclo viesse, desapareceria, né? Só que passou um mês e o carocinho estava lá ainda. Eu estava tentando ignorar, fingir que ele não estava ali, mas o meu marido veio, botou o dedinho lá certinho onde estava o carocinho, ele falou, está aqui ainda. vão marcar o médico? Ó, vamos. Ele pegou, marcou para mim e já para não ter para onde correr. Mas quando vem o diagnóstico mesmo do câncer, é muito louco, Celeste. É uma coisa... E a gente não tem nada para animar. Eu acho que hoje eu estou muito disposta a fazer esse tipo de programa para mostrar que existem resultados ótimos. Eu fiquei muito assustada com tudo que eu vi a respeito de câncer de mama na internet. Que só... Resultado de mastectomia é uma coisa muito... muito assustadora. e eu consigo entender e eu senti também vontade de não fazer, de deixar para lá. Porque é muito difícil. E eu vou querer te contar em outro momento o que me ajudou muito. Perfeito, perfeito. Você disse duas coisas aí espetaculares e que... Tudo que você disse é espetacular, né? Essa coisa da vitória, de vencer e tal. Mas... Que eu queria chamar a atenção de você, marido. sabe? De você, companheiro. Como você pode fazer a diferença num momento desse? Ajudando no diagnóstico porque... Você que gosta de fazer um carinho na mama da sua amada faça... Faça esse carinho faça também na busca de descobrir se existe algum nódulo alguma questão. E aí... Quem sabe, né? E além de descobrir outra coisa empurra, né? Dá coragem vai lá de... Vamos lá vamos juntos isso é fundamental, né? Não? Certeza. Papel da família papel dos amigos Foi da família acho que é importantíssimo, né? Muito, muito. É essencial é necessário a paciente sozinha ela não consegue dar conta de todo o processo são muitas questões é a doença é a reconstrução é a quimioterapia algumas pacientes tem que fazer radioterapia são muitas nuances que realmente a paciente precisa de um suporte até quando a paciente vai ser submetido a cirurgia em geral eu chamo a família eu falo assim eu preciso de mais gente só ela aqui não vai dar conta tem gente aqui pra ajudar porque ela vai precisar e é fundamental a família é a base é o alicerce Quais são os processos de diagnóstico do câncer de mama? A gente fala muito no autoexame mas o autoexame você falou ele não é? Porque o que acontece você só consegue palpar o nódulo se ele está em torno de um centímetro ou mais então já é um nódulo que a gente considera grande a gente estimula o autoexame porque é uma maneira simples da mulher quando está em casa ou está com o marido dela se tocar e eventualmente se ela encontrar alguma coisa fora da faixa etária que é o caso da Joyce ela está procurando o sistema de saúde o mais rápido possível mas a maneira de você fazer uma detecção precoce de lesões extremamente pequenas que não são palpáveis que não são visíveis é a mamografia e aí com a mamografia é o exame que a gente consegue fazer uma detecção de nódulos que nem palpáveis são a mamografia ela é orientada a ser feita a partir dos 50 anos em pacientes que não tem história familiar então assim alguns casos eles acabam escapando ao sistema pela orientação a partir de uma determinada idade alguns pacientes se desenvolvem apesar de não ter história familiar e não ter a idade desenvolvem antes você descobriu com que idade? 34 34 anos completamente fora do padrão né? isso que você estava dizendo completamente fora do padrão e você tem história familiar? não tenho história familiar tenho uma alimentação adequada sempre fui praticante de atividade física nunca fui obesa completamente fora de tudo e a minha mamografia deu negativo nós encontramos na ultrassomografia paciente jovem a mão é muito densa então nesses casos a ultrassom ele é melhor do que a mamografia acho que é importante que quem tem história familiar ou paciente que está em casa conversar com o mastologista ou ginecologista dela para definir qual o melhor momento de iniciar a mamografia assim a OMS coloca 50 anos a sociedade de mastologia coloca 40 então assim eu acho que é importante conversar com o médico para definir é importante lembrar também que agora a lei o SUS tem que dar a mamografia para os pacientes o acesso a mamografia e discutir com médicos os riscos enfim se indicações de ultrassoma mamografia os pacientes com alto fator de risco às vezes tem até que fazer ressonância então acho que é importante conversar com o acompanhamento médico regular e conversar com o ginecologista mastologista vamos falar um pouquinho dessa questão da história familiar porque como é que são essas relações de repente se a mãe teve câncer de mama como é que como é que são as probabilidades porque eu já ouvi algumas questões não necessariamente a filha a irmã como é que é isso como é que é essa relação você precisa ter um parente em geral de primeiro grau mãe irmã que teve câncer de mama antes dos 50 anos isso aumenta em muito o risco de você desenvolver câncer de mama parente de primeiro grau que tenha tido câncer de mama antes dos 50 anos e aí você também tem a possibilidade de fazer a pesquisa genética do BRCA 1 e 2 que aumentam também muito a probabilidade de você ter câncer de mama nesses casos existe até o caso que ficou famoso da Angelina Jolie que algumas mulheres de fato nessas situações a probabilidade da mulher desenvolver câncer de mama em torno de 80 a 90% então algumas mulheres optam por fazer a mastectomia profilática profilática aspas porque a chance dela desenvolver câncer é tão alta que ela opta de fazer a cirurgia de retirar toda a glândula mamária antes de desenvolver o câncer casos raros é que ninguém precisa sair por aí pensando exatamente isso é importante os seios para prevenção porque foi um caso específico de uma pessoa de destaque mas não é não é exatamente por aí no caso da Joyce por exemplo filhas da Joyce tem uma probabilidade alta de ter câncer de mama é essa relação na verdade o fator de risco ter um parente aumenta um pouco mas é diferente de ter a mutação que aumenta muito então assim o importante é que as filhas acompanhem os ginecologistas talvez comecem a fazer a mamografia mais cedo o acompanhamento mais cedo normalmente quando você tem uma história familiar muito importante filha, mãe, irmã homem com câncer de mama que é importante lembrar que o homem também tem câncer de mama esses casos que tem uma história rica na família é importante a pessoa que tem o diagnóstico de câncer fazer o teste da mutação normalmente a gente não faz no filho a gente faz no paciente que tem o diagnóstico se ela tiver a mutação aí sim discute não é uma coisa fácil porque discutir sobre mutações você tem que ter um geneticista tem que ter um psicólogo porque você dar uma notícia dessa para um familiar é complicado então assim é um tratamento que é muito multidisciplinar então é importante ter esse acompanhamento com uma equipe de médicos especializados nisso tem uma pergunta que sempre se faz e óbvio que eu vou também fazê-la mas que é assim quais são os sintomas do câncer de mama quais são os sintomas eu acho que você já me dizia assim olha quando estiver sentindo isso aí já complicou mas tá aí pergunta da feita sintoma na verdade você pode perceber uma descarga no mamilo de uma secreção que você não vinha percebendo antes pode ser uma secreção que tem sangue mas às vezes qualquer secreção fora de um período de lactação é uma coisa diferente é bom procurar um mastologista uma feridinha um carocinho um machucadinho na mama que você não tinha antes ou a mudança da textura do mamilo ele às vezes a gente fala que fica parecendo casca de laranja né fica um pouco mais grosseiro mas não existe um sintoma específico são pequenas alterações um afundamento numa determinada região da mama que você percebe que não existia antes uma pequena mudança de coloração são detalhes que a mulher precisa se conhecer acho que isso é importante a mulher se olhar no espelho e ela se conhecer pra ela perceber uma pequena alteração que pode ali dar algum tipo de pista é isso aí e pra se conhecer é bom se olhar sempre né se olhar sempre porque se não se olhar sempre não vai perceber que mudou alguma coisa né e a gente já tá se olhando tá olhando o outro né tá olhando o esposo a esposa é um fator de avaliação de acompanhamento outro dia vi no facebook um postzinho tinha um dálmata e alguma coisa que dizia assim né se você ama você olha as pintas você acompanha as pintas de quem você ama então é isso aí ó acompanha as pintas de quem você ama acompanha né os nódulos acompanha tudo isso e os seus próprios porque isso pode fazer absolutamente toda a diferença nesse processo né gente eu já preciso ir pro intervalo de novo né vou pro intervalo e a gente volta já já queria falar um pouquinho dessa questão agora também do tratamento né da quimioterapia da questão da cirurgia né de mama de reconstrução da mama tão importante pras mulheres né tão importante mas vamos pro intervalo falando aqui sobre o outubro rosa você sabe o que é o outubro rosa? aposto que sim mas eu queria saber se você já tem feito alguma coisa em relação a você com todo o conceito do que se fala no outubro rosa você tem se cuidado você tem avaliado as suas mamas procurado fazer mamografia você tem consciência dos impactos ruins aí do câncer de mama isso pra você pra suas filhas pra suas amigas porque a gente pode provocar também né tô aqui provocando você é isso mesmo provocando você pra que você se cuide e que você possa evitar o câncer de mama o mais comum entre as mulheres e que a cada ano ele é responsável por 25% dos novos casos de câncer aqui no país e só pra esse ano de 2016 né se você quer um número se não é suficiente você quer um número 57 mil quase 57 mil novos casos previstos pra esse ano será que você pode estar entre esses casos novos avalia se cuida porque você não precisa ter medo se você tiver você precisa se cuidar não é isso? precisa se cuidar correr e tomar providências né quais são esses tratamentos esse movimento inicial quando você soube que você tava com nódulo o que que você fez? eu corri pra uma estologista e imediatamente ele já foi bem incisivo de que seria necessário fazer a mastectomia assim no primeiro dia é um impacto uma pancada atrás da outra uma fortíssima Celeste eu acho que eu só não pirei de vez porque surgiu a doutora Bruna na minha vida que eu operei muito rápido entre o diagnóstico e a minha cirurgia foi um mês e uns quebradinhos foi só o período de fazer os exames que precisavam pra cirurgia foi tudo muito rápido então eu tava muito assustada eu tava com muito medo essa ideia de fazer a mastectomia perder a mama completamente e uma semana antes da mastectomia eu aos prantos no hospital com medo vem a vem a doutora Bruna e ela falou pra mim com muito jeitinho com muita sensibilidade ela falou ó Joyce não se preocupa se trata fica boa ela depois eu conserto tudo ela o que precisar fazer pra você se sentir bonita de novo ela falou eu vou fazer confia em mim e ela cumpriu a promessa? cumpriu e foi graças a ela que eu segurava a minha onda todas as vezes que eu achava que não ia aguentar eu pensava nisso e o meu marido também repeti ele lembro que a doutora Bruna falou com você não fica triste agora tá passando daqui a pouco a doutora Bruna vai te consertar e ela fez importância né de ter uma pessoa bacana um marido compreensivo perto pra ajudar nesse processo todo né Bruna a gente tava falando nisso né essa questão do câncer de mama a Joyce ela de fato foi assim rolo compressor né porque além de saber que tava com câncer de mama de repente sabendo que tem que retirar a mama né fazer a mastectomia e logo essa coisa de retirada do seio que é uma coisa tão importante pra mulher é uma simbologia de feminilidade de maternidade de tudo e parece que o mundo vem abaixo como é que você trata isso o que você tem pra dizer pras nossas eu me vejo muito nela Celeste muito na Joyce eu me vi demais porque a gente tem uma idade muito parecida né e ela realmente eu trabalhar com câncer de mama sendo mulher e me vendo podia ser eu podia ser o lugar dela entende então eu me vejo realmente no lugar delas muitas vezes de todas elas nem sempre a gente precisa fazer a mastectomia total eventualmente a gente consegue tirar só um pedaço da mama e complementar com a químio com a rádio eu deixo essa decisão muito pro mastologista né confio muito nele e aí ele toma a decisão e o que eu costumo falar pra elas é assim olha se trata esquece agora depois a gente a gente resolve fica tranquila se trata e depois a gente resolve é isso que eu tento passar pra ela pra elas né confiança de que é possível de que existem várias estratégias pra reconstrução de mama que a gente consegue um resultado muito bom quanto antes elas se tratarem melhor a gente consegue trazer o resultado pro próximo do normal pra que elas de novo retomem a feminilidade a sexualidade não é só colocar um volume ali uma coisa mais ou menos não é esse o conceito que a gente quer passar e eu tento dar pra elas isso confiança de que a gente vai conseguir reconstruir elas por inteiro não só a mama sabe não só vestir uma roupa porque de fato é isso né você tocou numa coisa bacana aí agora é uma reconstrução não só da mama mas da autoestima né de tantas outras coisas né é devolver aí uma é um bem estar que se a gente não tiver cuidado ele vai arrastar pro resto da vida né pro resto da vida e assim a reconstrução de mama eu acho que é importante isso sabe quanto antes o diagnóstico for feito mais fácil é o nosso trabalho então mais fácil a gente consegue reconstruir melhor agora é o resultado o resultado da Joyce é fantástico assim ela fez umas fotos agora depois ela vai te mostrar assim ela tá linda ela tá linda ela brinca que ela tá mais bonita do que ela tava antes é impressionante porque num tempo de tantas cirurgias de reconstrução né se coloca silicone nas pernas no bumbum no braço não sei o que barará papapá nos seios então acho que né mas quando a gente fala que agora tem que reconstruir por essa questão é diferente né é muita coisa uma atrás da outra eu acho que tem a químio aí cansa aí tem a cirurgia biópsia acho que é tanto procedimento né que tem paciente que chega na hora da reconstrução fica com preguiça acho que os pacientes mais idosos então não sei se você vê muito disso e eu vejo paciente não doutora cansei já não quer paciente mais idoso a gente vê isso paciente jovem não acho que tem que reconstruir porque é uma coisa que faz muita diferença então assim eu não sei pra Joyce o que te incomodou mais o cabelo ou a mama não sei é uma pergunta difícil é porque a maioria das pacientes me reclamam mais da queda de cabelo do que a própria mama porque quando tem a cirurgiã que acompanha elas ficam mais mais seguras sabem que tem como esconder e sabem que aquilo vai reconstruir depois acho que o cabelo é uma coisa que fica muito evidente pras outras pessoas e é uma coisa que incomoda muito eu não sei cada um me fala cada paciente eu converso muito com elas é porque a gente eu né mas eu acho que é porque a gente não consegue esconder do mundo que você está doente porque com outras doenças você passa por um grupo de pessoas e você não quer falar daquilo e se ninguém souber exatamente vai continuar sem saber agora você fazendo a quimioterapia perdendo os cabelos você não tem como negar que você tem câncer fica fica na tua cara e a minha questão minha próxima pergunta ia para esse campo mesmo né o seu papel nesse processo todo né do câncer de mama como oncologista porque o grande medo é também a bendita quimioterapia radioterapia que tem que ser feita um processo às vezes as pessoas até desconhecem é o volume dos impactos mas é um momento de é algo de muita atenção todos os casos precisam da quimioterapia não nem todo caso precisa de quimioterapia por isso está aí a importância do diagnóstico precoce dependendo do tamanho do tumor e de outras características do tumor a paciente não necessita fazer quimioterapia isso normalmente quando opera o oncologista vai ver a patologia e avaliar se aquela paciente tem um risco maior de recidiva enfim tem indicação ou não de quimioterapia tem quimioterapia tem uma droga algumas drogas alvos que são importantes que atuam direto na mutação do tumor que não é quimioterapia e tem hormonioterapia então existem vários tratamentos nem toda paciente precisa fazer hormonioterapia nem toda paciente precisa fazer quimioterapia vai depender das características do tumor que tem que ser discutido com o oncologista dela a quimioterapia em quimioterapia geral não é toda quimioterapia que dá queda de cabelo mas as principais duas quimioterapias que a gente faz para pacientes com câncer de mama que a resposta é muito boa que a gente usa ou antes da cirurgia ou depois da cirurgia elas dão alopecia que a gente chama que é a queda de cabelo se você pensar em outros tumores por exemplo do intestino porque sempre vem ah doutora o paciente teve um câncer de intestino não caiu o cabelo mas assim as pessoas não entendem que são doenças completamente diferentes é que nem pressão alta e infarto não são a mesma doença então assim cada um tem uma doença completamente diferente então para mama infelizmente a quimioterapia realmente dá queda de cabelo na maioria sempre enfim e o que é importante a gente conversar com a paciente eu acho que é importante a paciente perguntar para o médico tirar todas as suas dúvidas não sair com dúvida do consultório perguntar vai cair quanto tempo vai cair volta a crescer da quimioterapia o cabelo volta a crescer normalmente após o término é importante conversar com o médico é importante saber que aquilo é um momento que vai passar que é para o paciente aumentar a chance dela ficar curada a quimioterapia conversar com o oncologista para ver a importância do tratamento dela eu acho que é mais fácil você aceitar e levar adiante um tratamento que você entende a importância dele enfim acho que Joyce deixou um recado aqui fantástico hoje com relação a essa questão no momento que ela identifica o câncer ela diz assim eu estou com câncer mas ele não vai me vencer eu vou vencer esse ano tá bom é um ano em que nós vamos estar aqui acompanhando lidando um com o outro mas a vitória vai ser minha porque eu vou tratar e isso passa pelo psicológico isso passa pelo físico isso passa por uma série de questões eu acho que a principal questão é na hora que você já identificou é dizer eu vou vencer eu vou cuidar eu vou enfrentar vou perder o cabelo mas eu vou reconquistar o meu cabelo e não pode ter medo porque você precisa fazer é isso o câncer tá aí faço o que com isso agora? vou eliminá-lo vou cuidar dele porque cura não cura? cura cura tem cura tem cura quanto antes o diagnóstico mais rápido e mais fácil ainda e esse é o segredo quanto antes o diagnóstico quanto mais cedo o tratamento é mais suave as medidas são menos talvez invasivas mental talvez não precise fazer a mastectomia não precise fazer a químio não precise fazer a químio então é alguma coisa que efetivamente depende de nós eu não posso deixar de falar isso aqui quais são os lugares onde buscar esse apoio onde buscar por exemplo as informações o tratamento nosso sistema único de saúde ele já oferece tudo isso é lei é obrigação diagnóstico tratamento e reconstrução tudo da Joyce foi feito no sistema único de saúde foi muito difícil você precisou pistolão para poder conseguir ser atendida foi muito rápido foi tudo eu falo que parece que tudo foi escolhido para mim eu quando eu precisava ir no médico que no sistema único de saúde é aleatório a escolha do profissional para você mas parece que o meu não foi eu chegava era o excelente profissional que estava ali e já dominava a situação então assim não tive dificuldade nenhuma não eu fui para o hospital dos servidores e de imediato eu tive o atendimento completo eu fiz tudo por lá inclusive a quimioterapia bacana e hoje você está quase no fim desse tratamento na verdade o tratamento ainda vai durar um pouquinho são cinco anos fazendo hormonioterapia mas as cirurgias já acabaram a quimioterapia já acabou então o pior já passou agora é só a medicação e torcer a esperar esses cinco anos cinco anos passam muito rápido eu estava na maquiagem hoje para vir para cá e a Celminha estava falando assim caramba já é outubro já está no fim do ano já é natal ontem a gente estava aqui né cantando no natal passado em abril eu estava careca pois é então o ano passa rápido cinco anos passam rápido e a gente vai lidando com isso e cuida não pode deixar a peteca cair não pode não pode facilitar com o tratamento não é isso? cabeça para cima cabeça para cima isso mesmo cabeça para cima eu já vou para o nosso último intervalo e a gente volta já já para comentar os finais tá bom? vamos lá isso aí queridos a gente aqui hoje falando com vocês sobre o câncer de mama chamando sua atenção para esse tipo de câncer que tem aí é o principal que é mais comum entre as mulheres e que um quarto dos cânceres que acontecem a cada ano é dos novos cânceres né tipos de câncer são o câncer de mama a gente tem que cuidar desse negócio não é mesmo meninas? olha muitíssimo obrigada pelas informações por vocês estarem aqui falando sobre essas questões sua mensagem final? queria agradecer imensamente estar aqui com vocês e lembrar então não deixem de ter o acompanhamento médico é uma doença altamente curável que se tiver o diagnóstico precoce vai dar tudo certo e se o diagnóstico vier um pouquinho depois também vai dar tudo certo vai porque tem muita assim câncer de mama tem evoluído muito muitas drogas novas vai se tornar uma doença crônica que tem pressão alta diabetes a pessoa tem pra vida toda então não tenha medo não tenha medo da doença não tenha medo da doença que nem a Joyce é o que eu posso falar pra quem está assistindo é se der medo vai com medo em cara porque nós temos profissionais no sistema único de saúde maravilhosos pra lidar com isso eu tive todo o amparo no hospital de servidores do estado então acredito que não vai ser diferente com outras pessoas é isso aí é aquela história né é a gente tem que fazer vai cuidando toda a vida pra não ter nada agora teve a notícia tem o câncer o câncer você já tem você pode deixar ele te destruir ou você pode destruí-lo e aí a recomendação é a opção da Joyce destruir o câncer né doutora verdade obrigada Celeste pela oportunidade acho que elas disseram tudo né busca o diagnóstico encara o tratamento e depois a gente reconstrói é isso aí é isso aí reconstrói reconstrói a sua mama a sua vida a sua motivação pra vida porque o mais importante é isso que a gente possa ter uma vida com qualidade mais uma vez obrigada a vocês obrigada a vocês que estão aí em casa também com a gente e olha vou deixar vocês com o Rafael Veras que vai cantar boa música no Cabeça Pra Cima de hoje viu Rafael muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente agora é com a gente aqui tá cuidando do câncer de mama da sua você é casado? ainda não ainda não mas ó da namorada da esposa da irmã da mãe tem que ajudar assunto muito sério é muito sério com certeza obrigada mais uma vez canta pra vocês prazer todo meu tá bom? amor ao Senhor meu Deus não posso me conformar com o mundo em que vivo meu controle é Cristo eu sou de Deus querem me fazer galar com promessas mentiras afogar minha fé na sujeira do engano eu não posso temer tenho que acreditar tenho que acreditar na identidade que Deus me deu buscar mais do Espírito conhecer o Pai abrir os meus olhos enxergar além do que me parece bem viver mais de Deus viver mais de Deus mais de Deus eu quero ver o sobrenatural tomar os planos de Deus pra mim fazer a sua vontade viver com Deus de verdade eu quero ver o sobrenatural saber o tempo de Deus eu quero mais do seu amor eu quero muito mais de ti Senhor eu não posso temer tenho que acreditar na identidade que Deus me deu buscar mais do Espírito conhecer o Pai abrir os meus olhos enxergar além do que me parece bem viver mais de Deus mais de Deus eu quero ver o sobrenatural tomar os planos de Deus pra mim fazer a sua vontade viver com Deus de verdade eu eu quero ver o sobrenatural saber o tempo de Deus pra mim eu quero mais o seu amor eu quero muito mais ter de mim a toda integridade a graça ao som o poder, a verdade a purificação a glória que destrói as muralhas que deixam inimigos no chão me faz campeão eu quero muito mais muito mais Senhor eu quero ver o sobrenatural tomar os planos de Deus pra mim fazer a sua vontade viver com Deus de verdade eu quero ver o sobrenatural saber o tempo de Deus pra mim eu quero mais do seu amor eu quero muito mais de ti Senhor eu quero muito mais eu quero muito mais eu quero muito mais eu quero muito mais eu quero muito mais